Será que corremos o risco de levar choque elétrico ao lavar nossos painéis fotovoltaicos? Fica até o final para que você entenda como se faz da forma segura, ok? Vamos lá para o vídeo? Vamos lá! Bom gente, antes de responder isso aqui, eu quero falar para vocês os riscos que você pode estar correndo quando vocês forem lavar suas painéis fotovoltaicos. Ou seja, vai depender muito também do seu sistema como você vai montar. Se você usa um sistema on-grid ou um sistema off-grid também, claro, são bem parecidas ali os casos, mas existem algumas diferenças que tem umas mais perigosas do que outras. Então se você tem um sistema on-grid, por exemplo, usando microinversores, o microinversor vai estar, vamos supor aqui, um microinversor com quatro painéis fotovoltaicos, por exemplo. Então cada painel vai estar conectado ali no MPPT separado, ou seja, a tensão que trabalha ali é uma tensão mais baixa de corrente contínua. Então ele vai estar conectado ali direto, os painéis vão estar direto ali no microinversor. E também o microinversor vai ter uma conexão ali de corrente alternada entre 110 e 220 volts. Então ali eu recomendaria a você, caso você for usar, no final eu vou dar uma dica que é 100% segura, mas aqui também você pode usar dessa forma. Então no microinversor ele vai estar conectado ali na sua rede elétrica da concessionária, 110 ou 220 volts. Então ali o correto, se caso vocês forem lavar, o correto não é você levar choque elétrico, mas pode ocasionar de uma má conexão ali, algum fio descascado. Então isso pode ficar até perigoso. Na hora que você estiver lavando, você vai estar ali com os pés molhados, com a mão molhada. Geralmente aí quando essas vassourinhas aqui tem gente que usa aquelas de alumínio. Então é perigoso também. Caso tenha alguma fuga ali que passe alguma parte de fio descascado ali batendo na parte metálica do painel, então pode ser perigoso. Então aí eu recomendaria, num caso de microinversor, você desligar esse inversor. Você pode até fazer com o sistema ligado, mas eu recomendaria você desligar o inversor. Porque só ia estar correndo um risco ali da parte dos painéis fotovoltaicos conectados no microinversor. Como os painéis estão separados, em cada conexão MPPT ali, não estão ligados em série, então a tensão de trabalho de cada painel ali é pequena. Caso mesmo estiver vazando alguma correta, vai ser baixa. Então não tem tanto esse risco aí, você desligando o inversor e fica só os painéis aí. Então na parte ali com o microinversor, fica essas dicas aí. Já nos inversores string, esses inversores de parede, os famosos inversores de parede, eles trabalham pessoal, geralmente trabalham com tensões mais altas. Ou seja, eles trabalham ali com painéis fotovoltaicos ligados em série. Então tem sistemas aí que trabalham com 400, 600, até 1.000, 1.500 volts. Então geralmente é com usina solar, que trabalha com uma tensão muito elevada. Mas tem residência também que trabalha com tensões altas aí de 600 volts, isso é bem perigoso. Então pode acontecer que, claro, ali o sistema fotovoltaico com inversor string, não vai estar chegando a parte corrente alternada lá em cima, mas os painéis fotovoltaicos em si vai ser bem perigoso porque eles estão ligados em série. Ligou em série, soma-se a tensão, mantém a corrente. Então 600 volts, 400 volts, isso é muito perigoso pessoal. Então pode acontecer de algum, sei lá, algum conector ali esteja meio folgado, você esbarre, bater com seu pé ali em algum cabo e ele desconectar, e ali criar um arco elétrico, tudo molhado ali, isso é bem perigoso. Então, quando vocês forem lavar um sistema aí que tenha inversor string, tome, redobre seu cuidado para ver se não tem nada ali, encostando, dê uma olhadinha rapidamente ali no sistema para ver se não tem nada desconectado, se está tudo certinho mesmo, porque pode acontecer de na hora de estar molhando ali, e criar um arco voltaico, isso aí vai ser muito perigoso aí para você, ok gente? Então, tome cuidado em sistema on-grid, que está com inversor string, muito cuidado mesmo, se for possível aí, use algo aí que quando for passar ali nos painéis, seja de madeira ou plástico, sei lá, nunca use metal, metal é meio perigoso, apesar que tem vários aí, mas evita, evita isso aí para poder você não correr esse risco. Então, inversor string, tome bastante cuidado. Já no sistema off-grid, pessoal, vai ser muito semelhante aí também ao sistema on-grid, tanto de microinversor, quanto de inversores string, que trabalha ali com painéis fotovoltaico individual em cada MPPT, que no caso aí seria um controlador de carga no off-grid, ou alguns painéis ligados em série, que tem controladores de carga também, que vai funcionar com uma tensão bem mais alta, e também com inversores híbrido, também trabalha ali com uma tensão mais alta, então vai ter uma tensão circulando, uma tensão bem mais alta no seu telhado ali, perto das placas solares. Então, o cuidado que você tem que ter para não esbarrar ali, tem que tomar cuidado para ver se as conexões estão tudo certinho ali, para quando bater água, não criar, se caso você estiver andando lá por cima e bater algum cabo, ele desconectar, pode criar um arco elétrico, como eu já falei. Então, você tomando esses cuidados aqui, não vejo problema nenhum. Mas, mesmo assim, eu desligaria os inversores, caso for um sistema on-grid string, com microinversores, que vai estar chegando corrente alternada lá em cima, então eu desligaria e ficaria só ali a energia dos painéis fotovoltaicos. E ali também, quando eu falei em usar também essas vassourinhas que o pessoal usa, metálica, também não tem problema, porque ali o cabo de conexão de corrente alternada dos microinversores, eles têm uma cobertura ali muito bem feita, então vai ser muito raro acontecer de estar passando energia de corrente alternada ali nos painéis fotovoltaicos, a não ser que tenha algum cabo ali descascado, alguma coisa assim, mas isso é muito raro acontecer. Mas, mesmo assim, é bom sempre, antes de vocês olharem, mesmo que você for trabalhar nessa área, lavando os painéis fotovoltaicos, é bom sempre, antes de começar a lavar e meter água, dar uma olhada ali básica no sistema para ver se está tudo certinho, se não tem nenhum fio solto, se o aterramento está corretamente colocado ali, tudo direitinho. Então é sempre bom dar uma olhadinha antes, antes de começar a meter água ali para lavar. Então, gente, se o sistema estiver todo bem dimensionado, todo bem colocado, instalado, não tem problema você lavar aí com os painéis fotovoltaicos aí gerando e com o seu sistema de corrente alternada chegando aí também não, porque é um sistema bem conexão, tem proteção ali de entrar água nas conexões, então é bem seguro, dá para você lavar sim. Mas a recomendação aí que eu vou dar para vocês, quando forem lavar seus painéis fotovoltaicos, é desligar os inversores, caso for um microinversor, né? Se for do outro string também, eu desligaria. E também lavar logo no início do dia, quando está começando a clarear o dia, ou no finalzinho da tarde, quem não tem tanta intensidade do sol ali nos painéis fotovoltaicos, né? Mas se você é daqueles medroso que tem medo aí, ah, não, Luciano, com energia elétrica eu não mexo, não vou mexer em energia elétrica e água ao mesmo tempo. Então se você é um desses, então só tem uma forma de você ligar seguro, para não levar choque elétrico nenhum, é você ligar durante a noite. Só que durante a noite você não vai enxergar as placas, a não ser que você use lanteras ali para clarear, para poder você lavar. Então de noite, se você desligar o inversor da parte de corrente alternada lá embaixo, no string ou microinversor, né? Seus painéis também não vai estar gerando nada. Então risco de choque elétrico ali é zero. Então se você tem medo, lava de noite que não vai ter problema nenhum, ok, gente? Então se você já lavou suas placas ou tem algum amigo que já lavou e já levou algum choque ali por alguma ocasião, deixa aqui logo aqui abaixo nos comentários para a gente saber. Então já manda esse vídeo aí para aquele seu amigo que tem medo de lavar suas placas solares e levar choque, ok, pessoal? Então se caso, vocês gostaram? Até o próximo vídeo!